Pessoal, hoje vou estar mostrando para vocês como desmontar o painel do Gol Quadrado Passo a passo Nesse dia eu precisei fazer uma, trocar as lâmpadas que tinha queimado E tive que aprender na marca como é que desmontava isso Então dá para você fazer outro tipo de manutenção Trocar o cabo do velocímetro, a malha elétrica Então para tudo isso você vai ter que desmontar o painel Procurei na internet, no A6, vou ir fazer o mesmo Então está aí os interruptores O painel já retirado Vamos começar a ver aqui, passo a passo Primeira coisa, você tira o volante Eu prefiro não tirar Você pode tirar as peças sem precisar tirar o volante Mas fica a critério de cada um Aí você vai tirar os interruptores Esse é o do pisca alerta Esse Está aí tirando eles passo a passo Sabendo que para colocar isso depois não vai ter dificuldade Porque ele se encaixa perfeitamente Não tem como dar errado Está aí o farol alto Regulador de luminosidade Está aí já os interruptores todos retirados Vamos ver como é que ficou Agora Está aí o interruptor de luminosidade Agora a primeira coisa é tirar a tampa do fusivo Da proteção do fusivo que fica logo abaixo do volante Essa é a primeira peça que vai ter que ser retirada Tem quatro parafusos Tira os quatro parafusos Ela é retirada Eu tirei ela daqui de baixo Ela fica encaixada bem aqui Agora vai tirar a proteção do volante Que fica abaixo ali também Essa peça é a segunda que vai ser retirada Ela fica aqui na parte de baixo do volante A parte da chave de ignição A outra é a parte de cima Essa aqui é só puxar com jeito para não quebrar Ela sai perfeitamente também Aqui foi tirada daqui Eu optei por não tirar o volante para ganhar tempo Pronto, agora vamos tirar a moldura do painel Ainda não é o painel em si É aquela moldurazinha aqui Que protege ele Está aqui tirando também com cuidado A moldura do painel Qualquer coisa que vocês acessem o meu blog Vai estar na descrição abaixo do vídeo Lá tem fotos mais detalhadas De todo esse processo Para colocar depois é só fazer tudo ao contrário Reverter tudo que foi feito Aqui é onde fica as peças do interruptor Você não esqueça de saber Em qual quadradinho desse que estava O meu carro não tem muita coisa É só o básico mesmo Então está aí Depois é só fazer isso aqui para colocar Lembrando que essa do pisca alerta aí Tem um fiozinho que você tem que prestar muita atenção nele Antes de retirar preste muita atenção de como é que estava Como é que estava antes E esse aqui é do Fala alto e baixo E luminosidade Agora aqui para tirar o painel Você vai ver esses dois parafusos aqui Lado esquerdo, lado direito Tirei ele com a chave de fenda Agora aqui embaixo dele, abaixo Tem o tal do chicote Que é que manda os comandos para o painel De seta, pisca alerta Temperatura Então você vai desconectar ele Do lado esquerdo tem esse daí Do lado direito também tem um Que é esse aí que é o do Do freio de mão Quando está puxado É só peça de encaixe Está ali onde é que você tem que puxar Fica abaixo do painel Agora essa parte que é interessante Aquela parte branca ali onde fica o Do velocímetro Vocês puxam ali com cuidado Aqui já ela retirada Aquela parte vermelha da seta ali onde fica Conectado o cabo do velocímetro Está aqui já ele retirado Então É isso aí Acesse meu blog Para mais detalhes Fique com Deus Até a próxima Tchau 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 Tchau